Bom, Luciana. Antini. Karina. Adelina. E Patrícia, você é uma popstar. Vem dançar com a gente, agora solte o corpo, bia-star. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Boa tarde, vinha pro chão, sejam bem-vindos ao nosso show. Vem dançar com a gente, agora solte o corpo, bia-star. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vou sentir o gosto de poder voar. Conhecer o mundo, deixar que o destino me leve pra qualquer lugar. Vem dançar com a gente, agora solte o corpo, bia-star. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Não dá pra resistir ao teu amor. Você me olha assim, baby eu vou. Teus beijos só pra mim e teu sabor. Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. Vem dançar com a gente, agora vem ser um amor. Vem dançar com a gente, agora vem ser uma popstar. E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me pode mais voltar No céu brilhou minha estrela e pra sempre vai brilhar Cansar é meu destino, andar pelo mundo encontrando os amigos Vem com a gente, se queres bailar, o bicho vai pegar Vem cair na zoeira Vem cair na zoeira Vem com a gente, se queres Brilho que faz delirar Doce de te ver assim Com teu sorriso mais feliz Cheito lindo de me olhar Foi o vento leve Que te trouxe pra mim Vem meu anjo do céu Pra cuidar de mim Cuidar de mim Vou deixar a história acontecer A vida é como uma viagem Sem destino pra chegar Deixa o tempo me mostrar Gente chata, fala à toa Não tem mais o que fazer Não preciso de conselho A minha vida eu vou viver Na, 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 na E todo mundo quer falar Lega, nega, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero ouvir falar Pode, não pode Claro que pode Se você quer que pode, pode Quero Nunca acreditei que viveria O amor Quando te vi Meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não vou Eu danço no ritmo que a noite me levar Eu danço no entretismo Eu não vou ser O nosso amor O nosso amor Segue por um longo caminho Que dia vão se encontrar Se a paz do céu for escurecer E a solidão insistir Tua própria luz vai brilhar Pra te guiar O seu amor Faz minha força renascer Me leva contigo Sem se arrepender Eu Mil e uma noites Tanto eu te procurei Miragem no deserto Oases no meu coração Vem rápido e vem pra mim Vem me dar o seu calor Aí eu te vi Segueiro vim Saiu de mim Fechou seu coração O seu olhar dizendo não Mas cada vez Você mudar Tinha tanto pra falar E mostrar meu amor Não importa mais Tudo que guardei Cheguei aqui, hoje sei quem sou Cruzei os sete mares pra ficar com você A minha fé me transformou Eu sei, já tava escrito o que tinha que ser Tudo é Roger Meu jeito de viver Vou te reencontrar Eu faria tudo outra vez Mas não desisto Sigo pra ser quem eu sou Não há sensação igual Deixa eu dizer que o amor me faz saber Não me diga não Toca no seu coração Eu abri meu coração E você entrou aqui Eu não pude dizer não Nem percebi Nem percebi E qual é a solução Se você já está em mim Quando me vi e te amei Eu abri meu coração Dançar com a gente Agora Solte o corpo Agora eu quero te ver Tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel Que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu não sei que vou trazer você pra mim Eu não amo Mas eu vou esperar Eu vou esperar Na sua porta Pois não tem volta Na cidade dos sonhos Não tem mais o brilho Olha quem chegou, hipnotizando Faz um movimento e todo mundo vem bailando Bailando, arriba Bailando, abarro Nessa dança sensual, não faz mal Se envolver é de separita Você pode dançar, se jogar Só não vale pedir pra parar A vida é como uma viagem Sem destino pra chegar Quando vou partir, onde vou chegar?